Outro, como eu faço pra botar pra seguir? Mano, infelizmente não tem essa opção, velho. Você reza pra no futuro que isso seja possível. Mas existe um item que vende na loja do jogo, se você tiver a fim de gastar, que é... ele serve de piloto automático pros seus mascotes, ó. Então, por exemplo, ele tem pra montar as costas também e tem pra montaria. Essa montaria, ela tem esse piloto automático, ó. Então, se eu clico com o CTRL em qualquer lugar do mapa e clique, meu boneco vai andar sozinho e eu posso trocar o CTRL e vai continuar andando lá, tá ligado? E dá pra casar os char, né? Se você casa os personagens, é mais barato, né? Daí é mais barato. Daí custa mais barato. Você casa os seus personagens e você pode juntar eles. Amor, gente, tem alguma coisa fazendo barulho estranho aí. É isso. Acho que é uma sacola. Deixa eu ver aqui. Deve ser uma sacola. Cadê, caralho? Parou, parou, parou. Só pra comprar uns remédios aí. Uns remédios não. Comprei o polígio, né? Uns remédios, né, Mamute? E aí, o... E quando eles são usados? Riabaki. Riabaki, secarino. É, é uma nota. Bom, aí, todo minuto aqui dá pra ver o céu piscando, velho. Só raio cair, né? Dá pra ver o céu piscando, Mamute? É, dá pra ver o céu piscando agora. O Mamute já chegou aqui com os papos muito estranhos, cara. Que papo é esse, cara? O Mamute tá de sacanagem, rapaziada. Que papo é esse, velho? De um e um minuto, viu? De um e um minuto. É, é. Cuidado, cara. Esse cara tá perigoso, Marcão. Esse cara aí não tá puro, não, velho. Tô vendo. O que a gente vai fazer aqui? Arrebenta alguém aí, cara. Eu nem vi o que os caras fizeram. Fizeram um monte de coisa chata. Quer dizer, o Zerama botou um monte de armadilha ali, né? O Zerama botou um monte de armadilha ali, né? O Zerama botou um monte de armadilha ali, né? Eu tô com um set da minha steamer, mano. Justo. De crítico? É. Mute, né? Mute, já. Mute crítico. Senão, minhas existências já tá tudo 10. Caramba, ele logo aí, Magola. Caralho, Mute. Tá na parede, já. Tá na parede. Cadê aquela recursividade que nós gostamos? Não vai ter, não. Não vai ter recursividade agora, não. Se tiver, tá bom, né? Só que os caras retomam um dalinho. Tampou os portais do Patinetson. Os caras estão empurrando o cara aqui. E é isso. Tô, minhas portais tá um. Será que eu vou conseguir? O amor já fez o creme, já. Não fez o creme, não, mano, pô. Se eu pisar na armadilha, né? Aí é foda, porque o jogo trava, né? Quando pisa numa armadilha, mano. Não vai dar tempo. Tá bom, bateu um pouquinho. Nossa, a minha zera já trocou com o barulho, vai me arrebentar, velho. Eles vão bater em mim, que não tem pre-tech, pô. Eu também não tenho, pô. Ah, pedeu a bruma. O zóbi tá aqui. Mas essa bruma ficou muito mal posicionada, mano. Tem muito buraco parede, tá ligado? No meio dela. Deixa que ter jogado ela, tipo, aqui, ó. Deixa eu engravidar, né, gente? É, não, gente. Mas ele não deixou o zóbal, né? Ah, não, deixou sim. Deixa eu engravidar. Deixa eu engravidar. Deixa eu engravidar. O zóbal tá onde? Tá aqui, ó. Se jogar mais não, mano. Não vem com esse papinho todo aqui, não, hein? Se o zóbal puxou ele, ele tá pra cá, ó. Agora eu não tenho ideia de que ele esteja, não é, não. Não deu pra andar. Não, eu vou ver. Esse jogo já tá todo torto, já. É, mas calma aí, né? Eu venho de elo e venho no mapa minúsculo. É, tem esse aí também. Aí é pra mim, ferrado, né? Tirou dois APT, ô, Mago. Matou. Mas nem tirou tantos. Oxi. Tomei água, dei um monte de coisa. Esse sacra vai vir em mim, puto, agora. Eu vou ter que ir lá no sacra, mano. Porque é quem dá pra apanhar. Eu vou ter que ir na parede, que aí eu consigo... Eu vou ter que ir na parede, porque ele vai jogar agora, né? É, vai, vai. Faz aí. Se quiser, tá. Se quiser. Se ele ficar aí... Vai sair fora. Nossa, matou, velho. Tô nada. Faz teu name, Mamute. Me salva aí. Mentira, não precisa me salvar tanto não, porque eu vou ter a pre-tech, né? Toma refluxo. Espero que dê tempo, né, mano? Mas espero que ainda dê tempo de dizer... Eu vou tomar aqui, mas... É, deixa o cara quase morto aí. Ai, levei também. Tá, mas é, realmente. Nesse caso, o sacra tá aqui com o chapéu, né? E eu acho que o Marcão finaliza. Espero, tomara. Você tá na frente dos portais. Pois eu já vejo. É que a coisa me salva também. Vamos repulsar. Te salva ou mato o sacra? Nossa, Deus. Nossa, caralho. Nem sei se eu te salvo, na real. Ah, eu mato o sacra. Como que eu vou fazer isso agora? Eu não sei. Mas, talvez os óbvios consigam matar o mago, né? Tá muito longe. Caralho, Marcão. Meu Deus do céu, velho. O que? Eu troco bugar minha mente, mano. Eu não vou matar, não, hein? Caralho, Marfinha ainda. Tem alguma de me curar? Não tem como, né? Não tem. E aí, chapéu. É, mas aí o sacra vai morrer. Eu vou matar o sacra. Ah, ele vai dar isso aí, né? Ele vai matar o mago e os óbvios ainda joga, velho. A gente vai ter decorado. Ah, esse mapa aqui trolou. Mapa duro. A primeira, calma, né? Vamos... Calma aí, né? Sim, aquecimento. Aquecimento das meninas. Isso aqui é aquela série que o cara faz só pra, tá ligado? Jogar sangue pro músculo e tal. Isso aí, né? Eu só tô jogando músculo pro sangue, mamão. Jogar pro sangue. Ficou pesado, né? É um safado, né, velho? É um sacra, né? Já vê que vai cair no mapa pequeno de novo, mano. Não, você não mata cizera, não? Não, né? Já preso aqui. Vocês querem ganhar com o pabão no time? É sério isso? Mandou o Rosila. E aí, mamute? Rosila tá te tirando, hein, velho? É fácil, é fácil ganhar, mano. Só não carregado. Mas aí os caras ficam fodidos ali também, tá? O... O Zobal tá bugado pra vocês também, hein? Não. Ele tá ali de boa. Aqui ele tá pulando aqui, igual um maluco. A gente colocou no modo miniatura e tirou. Não, não, não coloquei nada de nada, não. Em algum momento você colocou, não, no turno dele? Não, não. Acho que foi quando a Bruna sumiu. A Bruna? Cadê a Bruna? Olha, mano. Sei não, mas se o Marco matar esses Zob aí, nós tamo no jogo, velho. Esse sacra. Matar o Zobal? Vamos ver. Dez de... Eu mato o sacra, eu acho. Vai, eu mato. Gastar todas as minhas PA, mas eu vou... É isso, mata e corre. Um exemplar caso de mata e corre. Mas aí o... Caralho, mano. O secretário mata. Aí, caralho, nunca duvido. Mas aí o... O Zeran ficou muito ruim ali, mano. É verdade, hein? Já tá tendo o Damadria de lá, hein, galera? Dungeon Rush, ele tá valendo, hein? Bora daqui a pouco lá. Dungeon Rush no Bambuzal. Ah, ele vai me matar. Ele vai me matar do mesmo jeito. Vai não, duas picadas só. Só dá uma dessas. Duas. Só dá uma. Ele dá duas. Só deu uma, maluco. Ele não coloca engravidado não, né? Coloca se tiver usando o feitiço de índio que dá gravidade. Ah, me deu veneno. E aí, mamuxi, tem guardiã já? Tá lá em cima. Não tem como. Não consegue de alguma forma dar alguma... Só se eu tentar puxar o Marcão. É, agora... Será que vale? Ou vale tentar matar o... Se você matar o Zeran e jogar um V1 contra os zombies, você acha que você ganha? Desse jeito? O Zeran tá lá fudido, mano. Se você conseguir... Tipo, a ideia seria deixar o Zeran preso e só dar uma curadinha no Marcão pra ele não morrer no Eban. Vamos confiar que o veneno não vai matar, né? Vamos dar um aqui, mas... Que bobo. 328 de vida. Caralho. Vai que caralho. Será que mata? Pois é, mata. Mata, né? Tá de Eban. Não, eu acho que o Zeran... O Zeran mata o Marcão, se ele quiser. Ah, mata. Tem visão não dali, pô. Agora o bagulho vai ser, tipo... Se tu andar, né, mano? Tu tem que botar o Totem aí, tipo... Se tu andar, certeza que ele vai... Que vai ter armadilha ali até... Mas acho que ele já vai conseguir botar uma armadilha e ativar com alguma coisa. Aí não tem visão ainda. Ele perdeu o turno, né? Se rolando. Vai morrer. Caralho, mas que merda! Puta que pariu, viu? Aí o cara vai matar a torre... Mas aí vai matar o Zeran, pô. Não, ele vai dar aquele... É esse aí. Nada que matar ainda o Zeran. Mesmo que ele tem duzentos de vida. O problema é que você já vai tomar um dano. Daí que eu não... Tem cura, né, mano? Ah, tem só guardia de cara, pô. Dois caras, pô. Vai, mamãe. Faz seu nome. Recursividade agora. Ele tirou o apeiro, pô, hein? Tirou. Dois. Ah, tá bom. Trocou e fé. Vou tomar um dale também forte, hein? Tá morto, já. Beleza. Vantagem do Zob é agora. Só que tem bastante essência ao ar. Esse é o turno da vantagem. Agora é se proteger com essa guardinha aí. Bota lá level 2 e fé, mano. Já ficou na parede. Vou passar a level de novo, mano. Esse cara é rápido de level, hein? Acabou de dar lá no Marcão, porra. Que merda. É, ele ficou na parede. Trocou já, se fodeu. Bora, mamute. Vai ganhar, mamute? Acho que não. Ah, que é isso, mamute. Confiança, velho. Nunca perdeu esse jogo, olha. O que é isso, cara? Cara, muita vida zoada, né? Vamos ver, hein? Nunca perdeu esse jogo antes, cara. Aí ele trolou um pouco agora, né? Ficou ali. Ele vai tirar duas asas da gala, talvez ele já te mate. Vai nada, tudo de mesmo, mamute. Tomou um dano já, ó. Bagulho qualquer coisa, correr dele e puxar essa lelecórdia pra você, mano. Ah, esse mamute. É o mamute dos mamute. 1.300 de vida no mamute. 1.300 de vida no Zobal. O jogo tá pegado, hein, velho? Vai matar a torre, mas aí... Não sei, né? Ele não vai matar a torre, não, mano. Ele vai se puxar no bagulho e vai bater em você. Então, ele mata... Vai passar o ébano de novo em você. Mas eu, sinceramente, creio que ele não te mata, mesmo você de ébano. Muita resistência, cara. E aí, agora, o turno tem que matar ele, porque ele não se culpou. Dois turnos você não passa, tá ligado? Inclusive, se chegar no turno da torre, você vai perder 6.000 de vida e você morre. Então, você tem que matar ele agora. Pense nisso. Ele tem 6.000 de vida, você vai. No turno da guardiã. Só que aí ele foi muito inocente, mano. Porque ele quis dar trance pra ficar vivo. Ficou com menos vida do que ele tava, menos... Nossa, esse Zubal entra bom, hein, mano? E o Mamute vai vencer, hein, velho? Só perde se trolar. Aí é, mano. E você que tá no YouTube já vai deixando o seu like, se inscreve no canal. E é isso, mano. Ah, porque é mais um daquele típico vídeo que o 3v3 vira um 1v1, né, mano? É, velho. Esse tipo de vídeo é legal, mano. Vai se empurrar aí, caralho. É nóis, pô, GG, caralho. GG, caralho. Eu falei, pô. É. Tá lá, bom jogo. Valeu, Marcão. Valeu, Mamute. É nóis. É nóis. GG's na tela aí. Se inscreve no canal. Deixa o like. Deixa o seu comentário. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Fiu. Tchau. Tchau.